E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos iniciar, neste momento, a nossa aula de número 15 do curso de Mil Questões de Direito Administrativo. Nesta aula, ainda tratando sobre os poderes da administração, nós vamos resolver as questões de número 351 a 355. Se você não adquiriu o curso completo de Mil Questões de Direito Administrativo, passe no site www.eleitoralcombruno.com.br. Perceba que nós já estamos indo para 400 questões, então você já tem muito material para poder estudar nas aulas anteriores, tá bom? Esse é o bloco 1 da aula 15, vamos para a questão 351. Com relação ao poder disciplinar, assinale a alternativa correta. De forma antecipada, o que nós precisamos aqui salientar sobre o poder disciplinar? Nós temos o poder disciplinar como poder da administração para apurar infrações, para aplicar penalidades no âmbito interno. Então, quando eu falo administração, não estou aqui envolvendo só o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, não é? Então, veja que a letra A diz que não pode ser exercido no âmbito do poder executivo. Já é uma assertiva incorreta. A letra B afirma que é o processo judicial por meio do qual são cobradas as multas dos servidores. Não, gente. Primeiro, misturou multa com o poder disciplinar. Segundo, colocou multas com o poder disciplinar, sendo que é poder de polícia. E o processo judicial envolvendo o poder disciplinar? Não. C. É o poder pelo qual a administração responsabiliza os próprios servidores pelas faltas cometidas. Eu não disse para vocês que no poder disciplinar nós temos a apuração de infrações, a aplicação de penalidades? Muito bem. A letra C está condizente, por enquanto, com o gabarito. D. Tem relação com as disciplinas das universidades públicas? Absolutamente nada condizente com o poder disciplinar. A letra I. Somente pode ser exercido por autoridade judiciária que tenha competência hierárquica. E aí? Poder disciplinar só por um juiz? Claro que não. Poder disciplinar, ele tem uma relação muito clara com o poder hierárquico, onde nós temos, por exemplo, um chefe apurando infrações do seu subordinado no âmbito de um determinado órgão. Então, não é só por uma autoridade judiciária. O gabarito para a questão 351, sem dúvida, é a letra C. Ok? 352. Os direitos fundamentais funcionam como um contraponto ao exercício do poder de polícia, limitando-o. Quando eu falo de poder de polícia, nós temos, então, ações da administração de forma que poderá ser preventiva ou repressiva, limitando direitos individuais em prol da coletividade. Mas essa limitação, ela não pode ser feita de qualquer forma. Concordam? Precisa ter uma razoabilidade, precisa ter uma coerência, precisa respeitar a Constituição, leis infraconstitucionais. Então, os direitos fundamentais, eles precisam ser garantidos. Então, há um contraponto, direitos fundamentais de um lado, poder de polícia do outro, para que os direitos fundamentais não se percam. Então, a questão 352 está correta. A questão 353, eu trouxe propositalmente para comentar a letra C, porque a banca Inás do Pará considerou a letra C como correta. Mas essa questão, ela deveria ser anulada. Olha só, para você ver o absurdo. O uso anormal do poder é circunstância que torna ilegal, seja de forma total ou parcial, o ato administrativo, ou irregular a sua execução, configurando dessa forma a expressão abuso de poder. Considera-se correta sobre esse contexto a constante da alternativa. Vamos lá para a letra C, porque com toda certeza essa questão deveria ser anulada. Olha só, há de haver uma ação na fase executória do ato, para que se possa ter abuso de poder. Assim, não há de se falar em abuso de poder em ato omissivo. Não há de se falar em abuso de poder em ato omissivo. Pessoal, vejam, quando eu falo de abuso de poder, eu vou ter o abuso de poder em atos comissivos, que se referem à própria ação do agente, e em atos omissivos, em que a própria administração, por conta da sua inércia, abusa o poder em determinados fatos. Deixar de fazer algo, por exemplo. Então, galera, a letra C, ela está totalmente incorreta e foi a alternativa que a banca considerou como correta. Então, eu trouxe aqui para a gente ter uma noção que, às vezes, as bancas, elas transformam conceitos que só para elas existem. A letra C está incorreta, mas foi o gabarito para a banca. Questão 354. A discricionariedade administrativa pressupõe conceitos propositalmente deixados em aberto pelo legislador para preenchimento em concreto pelo administrador. Olha só, quando eu falo de discricionariedade, nós temos que entender que a discricionariedade não pressupõe precisão. Por exemplo, se eu tenho em determinada lei uma sanção de uma suspensão até 30 dias, veja que está expresso ali um conceito que está expresso, explícito, mas que aí cabe ao administrador, a partir da discricionariedade, colocar, né, sancionar, no caso, o determinado indivíduo, o servidor, dentro desse período. Mas veja que eu não tenho a discricionariedade como marca proposital em aberto. Não, houve ali uma menção à lei e na lei deixou-se expressamente o que poderá acontecer. E dentro daquilo, o administrador vai preencher aquela situação, certo? Então, a questão 354, ela está incorreta porque nós temos situações em que os conceitos estarão claros e que não há uma certa imprecisão. Então, a discricionariedade não pressupõe imprecisão. 355, um técnico tributário da Secretaria de Fazenda de determinado Estado, no exercício de suas atividades regulares, verificou, em um veículo transportador, carga sem o devido documento fiscal obrigatório para o seu transporte. Por esse motivo, descarregou todas as mercadorias que estavam no veículo para averiguar se havia outras irregularidades. Nessa situação, o servidor público exerceu o poder. Então, nós verificamos que esse técnico tributário, que esse servidor, descarregou todas as mercadorias para averiguar se havia outras irregularidades, além do documento fiscal, com problemas. Qual o poder que nós estamos diante aqui, pessoal? É óbvio que nós estamos diante do poder de polícia, não do disciplinar. Não houve aqui, por exemplo, na letra A, disciplinar que consiste em atos preventivos de caráter concreto e de natureza vinculada e que se caracteriza pela coercibilidade. Não. De polícia, nós já sabemos que é. Disciplinar que consiste em atos repressivos, normativos e concretos e que se caracteriza pela coercibilidade e autoexectoriedade. Não. de polícia pode ser e E também de polícia. Então, nós vamos eliminar A e AC. A B diz que será de polícia, que consiste em atos repressivos, normativos e gerais e que se caracteriza pela coercibilidade. Olha, a ação de polícia, ela vai ser marca de atos que poderão ser preventivos e repressivos, não só repressivos. A D diz que será de polícia, atos preventivos e repressivos, atos preventivos e repressivos, normativos e concretos e que se caracteriza pela autoexecutoriedade e pela coercibilidade. Ok? Bom, autoexecutoriedade e pela coercibilidade, marca do poder de polícia, a própria administração executando os seus atos e a coercibilidade, esse poder de coerção em determinado fato concreto. Por isso que são atos o quê? Concretos e não atos gerais. Tá bom? Então, a letra D é o nosso gabarito para a questão 355. Fechamos o primeiro bloco da aula 15. Se ficou com alguma dúvida em algum termo, nos contacte pelos contatos que estão aqui em tela. E se você não adquiriu o curso completo, passe agora no site eleitoralcombruno.com.br. Um grande beijo, um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.